Todo jogo de videogame vem com vários easter eggs e referências escondidas que muita gente deixa passar batida e acaba nem vendo. Resident Evil Village não podia ser diferente, claro né? Nesse vídeo vamos ver 7 easter eggs e referências que você perdeu em Resident Evil Village. Já se imaginou desenhando seus personagens favoritos de anime usando técnicas que com certeza vão fazer seu desenho ficar muito profissional e muito bonito? Imagina você fazendo um desenho como esse aí que tá passando de fundo, mostrando pra seus amigos, pra sua família, quem sabe até vendendo, fazendo suas próprias obras como os profissionais mesmo. Se você gostou da ideia e quer saber mais, aperta no link da descrição ou no comentário fixado que você vai descobrir o método pra desenhar de forma profissional e os seus desenhos ficarem impecáveis. E aí galera, eu sou o Ary. Resident Evil Village é um jogo cheio de referências, cheio de easter eggs. A própria ambientação do jogo é uma grande referência ao Resident Evil 4, né? A Capcom homenageou o Resident Evil 4, que é um dos mais amados pelo pessoal da franquia. E por todo esse grande mapa de Resident Evil Village, nós temos vários easter eggs e referências pequenas e grandes, né? Que muita gente pode ter deixado passar abatido. Vamos começar por um que tava bem escondido e quase ninguém, com certeza, quase ninguém viu. Que são essas palavras estampadas nessa garrafa como se fosse de amaciante. E dando zoom descobriram que essa é a letra da música Creep. Que é uma música bem famosa, ela tem mais de 500 milhões de acessos aqui no YouTube. Inclusive o Lucifer, no quarto episódio da primeira temporada da série dele, ele tocou essa música no piano. E eu vou deixar o link aí na descrição, tanto pra música original, quanto pra o Lucifer tocando, né? O trecho dele tocando no quarto episódio, porque o YouTube não vai deixar eu botar aqui. Mas eu vou deixar passando aí e vou deixar o link na descrição se você quiser ver o trecho todo e a música original também. E só uma observação minha que eu fiz enquanto eu via o clipe da música Creep, é que o vocalista dela, da banda, parece bastante com o Ethan. Não sei se foi de propósito, eles perceberam também isso. Mas eu achei eles dois bem parecidos. Eu vou deixar aí um do lado e do outro passando. Vocês comentem aí se vocês acham que eles parecem mesmo, se é coisa da minha cabeça. Mas eu achei muito parecido, eles meio loiros aí, o formato do rosto. Até o formato do cabelo, porque o do Ethan é um pouquinho mais pra cima, né? Mas realmente eu achei bem parecido. Ah, e essa referência da garrafa, ela já tava no Resident Evil 7, né? O que veio antes do Village, mas não dava pra ler. Era ilegível, vou deixar passando aí a imagem. Era borrado, né? A textura não dava pra ler. E no 8 finalmente deu. Então esse asset, né? Essa garrafa já tava desde o Resident Evil 7 presente aí pela franquia. Agora vamos ver três easter eggs que aparecem um seguido do outro, bem no comecinho do jogo. Que é quando o Ethan tá levando a Rose nos braços, né? Naquela escadaria da casa dele. E quando ele sobe, a primeira coisa que ele vê quando você dobra à direita e vai pra um dos quartos, é o Senhor Onipresente, que era um coletável do Resident Evil 7. Você atirava ou dava facada nele. E era como as cabras, né? Porque no Resident Evil 8, agora são umas cabras meio que de madeira. No Resident Evil 7, era esse Mr. Everywhere. Ou em português, Senhor Onipresente. Quando você se aproxima dele, tem uma opção de interagir. E quando você interage, aperta o botão, né? O Ethan fala, porque eu ainda guardo isso. Então é legal, né? Que eles fizeram não só uma referência visual, como também uma referência, entre aspas, de gameplay, né? Em um dos quartos desse primeiro andar, quando você sobe com a Rose, é possível ver meio que uma biblioteca, né? Um lugar que tem vários livros. E quando você interage com um deles, você vê a seguinte frase. Sobrevivência com armas, um manual para situações de combate com armas de fogo pesadas por Joseph Kendall. Você pode estar se perguntando, esse Kendall é aquele de Resident Evil 2? E a resposta é, não. Aquele de Resident Evil 2 é Robert Kendall. Esse Joseph Kendall é o irmão do Robert Kendall. Interagindo com outra estante de livros, próxima dessa última que eu falei agora, é possível ver a frase A arquitetura de castelos e fortes do leste europeu, sob uma ótica histórica por George Trevor. E George Trevor é nada mais, nada menos, do que o arquiteto responsável pela construção da mansão Spencer. Que foi onde grande parte do Resident Evil 1, o primeiro Resident Evil, se passou. E agora o easter egg, que com certeza a maioria das pessoas percebeu, ou pelo menos aqueles que são mais old school, né? Que jogaram os jogos mais antigos de Resident Evil. Que é quando você está ali falando com o Duke, né? Que é o vendedor lá do Resident Evil Village. Você está ali falando com ele, em determinado momento, quando você vai comprar alguma coisa, ele fala O QUE VAI COMPRAR? O que você está comprando? Só algo que um amigo meu de mim falava. Isso é uma clara referência ao mercante de Resident Evil 4, que também era um vendedor, né? E sempre que você falava com ele, ia comprar alguma coisa, ele sempre perguntava isso, O QUE VAI COMPRAR? Então, é uma referência. Eu vou deixar passando aí os dois em inglês, né? Porque dá na mesma coisa, mas vou deixar em inglês. Passando o do mercante e depois o do Duke. Você compara aí pra você ver como eles falam a mesma coisa. E pra confirmar que o Duke está falando realmente do mercante, ele ainda diz depois de perguntar o que vai comprar, ele ainda fala, O antigo amigo meu dizia isso. E um easter egg mais engraçadinho que a Capcom fez foi colocar na luta final o Heisenberg chamando o Chris de socador de pedra. E se você não entendeu, é porque provavelmente não jogou Resident Evil 5, que o Chris, ele soca uma pedra, ele usa a força dele pra quebrar uma pedra muito grande. Isso virou até meme entre a comunidade de Resident Evil. Então, eu vou deixar passando aí a parte em que o Heisenberg fala que vai acabar com aquele socador de pedras, né? Se referindo ao Chris. E vou botar também depois o Chris quebrando a pedra gigante no Resident Evil 5. Então, olha aí. E o último easter egg, que na verdade é uma referência que pra mim é o mais legal do jogo, que eu gostei muito disso, é o Sabre de Luz. Que no jogo, se você completar todas as fases do modo Mercenários com no mínimo nota SS, você desbloqueia o Sabre de Luz, esse mesmo. E esse Sabre foi feito pela BSA, que é aquela organização meio suspeita, né? Que a gente vê ali o Chris Redfield em alguns documentos falando sobre ela. Ela lembra até um pouco a Umbrella, pelo que a gente viu. Mas a gente não sabe muito sobre ela, só vê ela em alguns momentos e no finalzinho ali, uns soldados, uns guardas dela. E eu vi muita gente reclamando desse Sabre, dizendo Ah, não, Resident Evil se perdeu. Resident Evil tem Sabre de Luz agora. Saiu das origens. Mas é uma coisa adicional. Não tem nada, não tá impedindo você, não tá atrapalhando o jogo. Você só usa se quiser. É uma coisa que você desbloqueia se quiser. Então realmente eu não entendo essas reclamações, sendo que todo jogo, praticamente todo jogo, depois que você zera, tem uma coisa adicional ali, uma brincadeirinha, uma coisa a mais que você faz se você quiser, pra incrementar no jogo, né? Pra fazer você se divertir mais. Ainda mais Resident Evil Village, que tem uma história bem pesada, bem densa. Então depois você não quer mais ficar com aquele peso, aquela coisa dark. Você vai se divertir com o Sabre. Se você conseguir, né? Porque o modo Mercenários é bem difícil. Ainda mais conseguir Rank SS. É uma coisa muito difícil. Então é uma coisa a mais. Se você quer, você faz. Se você não quer, você não faz. Então só pra se divertir mesmo. Só pra alegrar quem quer uma diversão a mais. Então é isso, pessoal. Se você gosta de Resident Evil, se inscreve no canal. Ative o sininho. Se você é gamer também, se inscreve que eu vou trazer mais vídeos de games. Não só de Resident Evil, mas também de tudo de games. Deixa o like pro YouTube entregar mais um vídeo e mais gente ver. E é isso. Valeu.